Oi, pessoal, eu sou Vinícius Lobato, CBO da Brívia 10. Sejam muito bem-vindos ao nosso Xtalk especial Web Summit 2020. O maior evento de tecnologia do mundo acabou. Teve sua primeira edição totalmente online. Mais de 100 mil participantes. Muitas trilhas, centenas de palestras. Nós da Brívia 10 acompanhamos tudo com 10 profissionais, uma equipe de apoio e parceiros. Tentamos compartilhar tudo com vocês nas nossas redes sociais, principalmente aquilo que entendíamos como mais relevante ou destacado. Este é o sexto programa de uma série que marca a cobertura do Web Summit 2020. Estão conosco Roberto Ribas, CFO da Brívia 10, Daniel Gizu e Paola Miller, ambos heads of strategy, e Fabiano Nadler, head of experience design. Muito bem-vindos, pessoal. Tônica de hoje e a principal pergunta é Valeu a Pena, Web Summit Live from Lisbon 2020. Um evento totalmente online. Vou começar com você, Gizu. Conta para nós a experiência, especialmente na trilha fintech, moneyless, sei lá, cashless, sei lá qual é o termo que se usava naquela trilha. Valeu a Pena? O que de curioso aconteceu? Fala para a gente, por favor. Eu estou cada dia andando em um lugar diferente, né? Então, estou melhor que o Guga Chakra, né? Que só usa a mesma foto de livro atrás, né? Mas foi bem legal. É que é muito mais estilo, né, cara? É muito mais estilo. Então não dá nem para comparar. Estou aproveitando o escritório da Brívia de Brasília. Acho que está um ambiente bem legal aqui. E como a gente está nesse movimento de disponibilidade, estou usando aqui. Até hoje tive a oportunidade de encontrar com o Ribas aqui no escritório. Mas falando de Web Summit, dessa experiência, que foi a minha primeira vez dentro do evento, né? Adoraria estar em Lisboa e encontrar contigo também. E a gente conseguir fazer esse corre entre os galpões, né? Entre os espaços do evento. Mas a gente fez isso aqui, de certa forma, né? E como eu falava lá no primeiro dia, as minhas expectativas eram altas, né? Principalmente com todos os cheeses e tudo que estava se falando e com os nomes que estavam no evento. Eu estava falando um pouco antes com a Paola sobre isso, né? Não importa para onde a gente vá, a gente sempre vai ter um olhar crítico sobre aquilo que a gente está vendo, né? E as expectativas foram cumpridas em boa parte dos momentos, né? Em boa parte das palestras a gente viu coisas bem bacanas, bem interessantes. Mas, no geral, quando a gente ouve aí o que estava se dando durante o evento, em alguns pontos me surpreendia ouvir certas pessoas que eu separava como eu preciso muito saber o que essa fintech está pensando, como esse presidente de empresa está avaliando esse contexto em que ele está, como ele vai trabalhar. E foi muito legal ouvir gente de bancos grandes da França falando com gente de fintechs pequenas atendendo públicos de nicho dentro dos Estados Unidos e ver que dentro das diferenças ainda sim há semelhanças dentro do trabalho de todos. E foi reforçado muito isso e, para mim, isso foi muito importante. Saio dessa experiência com uma visão muito positiva. Espero o próximo ano aí e a gente conseguir ter de novo uma experiência presencial vai fazer muita diferença aí dentro desse modelo. Talvez o híbrido também venha a estar em discussão, né? A gente conseguir transmitir para mais pessoas aquilo, mas também ter um certo sentimento de exclusividade, o valor daquele momento presencial vai se dar também no próximo ano, espero. E a minha visão geral sobre o sistema bancário é que está tudo condenado à digitalização, né? E a experiência do cliente em primeiro lugar. E é isso que a gente vai ver daqui para frente. Sejam os bancos grandes tendo que se adaptar, mesmo como grandes nos seus super apps, atendendo todas as ofertas de produtos e serviços, seja dentro dos bancos pequenos, atendendo como especialistas na oferta dos seus serviços. A gente tem muita coisa aí para ver pela frente. Vamos ficar de olho e aproveitar o que a gente aprendeu. É, eu acho que aí tem um gancho importante... Eu só ia questionar, até conectando contigo aí, Riba, se olharam também alguma coisa de regulamentação, olhando essa questão de fintechs aí. Acho que fica aí, pode descer o teu comentário e conectar esse assunto. É, eu acho que tem um gancho importante que, assim, algumas palavras que no Brasil ainda, né, estão... Engateando. Não, com uma salta áurea sobre elas, né? Uma certa dificuldade de colocar em prática, como, por exemplo, centralidade no cliente. A gente, quando vai para um evento desses, a gente vê que isso aí já é o básico, né? E aí, a aplicação da tecnologia para que tu consiga, efetivamente, entender as expectativas das pessoas, direcionar bons serviços e produtos e direcionar, inclusive, a experiência como um todo, né? E usando algoritmo, usando inteligência artificial para cada vez mais aprofundar e personalizar essa experiência. O sistema financeiro tem isso ainda mais concreto, né? Na sua... No seu segmento. E os grandes, né, bancos estão falando sobre isso. Bancos pequenos que entraram como sendo challengers, né? Desafiadores nesse segmento, se verticalizando, entregando um produto específico ali, com design muito acurado, com uma entrega muito personalizada, defendendo muito fortemente essa bandeira. Eu acho que isso é o evento, por mesmo que não tenha um conteúdo, nossa, como esse conteúdo, ele é novo, né? E quanto que ele consegue abrir cabeças, ele mostra que o mercado lá fora, nesse quesito, ainda está melhor do que o mercado brasileiro, que ainda, né, está brigando, né? Não brigando no sentido de ir contra, mas está brigando no sentido de conseguir colocar isso em prática. Eu comentei sobre regulamentação nesse item, só citando, porque vocês dois citaram as pequenas, as médias e as grandes já inseridas no segmento financeiro, né? E como elas se reposicionam, assim, ou para mais nicho, ou de um serviço mais amplo, direcionado pela jornada do usuário, que é digital e provoca isso, né? No conceito de Open Banking. Mas, assim, outras palestras, o próprio Russo lá do Revolut, lá citou um pouquinho disso, né? Ele fala das techs entrando nisso, ele fala, né, de outros agentes, de outros setores entrando nisso, uma preocupação de regulamentação. Por quê? Porque a intenção do cara que está neste mercado, regulamentar, né? Porque ele blinda lá o cara que vem de tecnologia, que é virabanco. Ele blinda o cara que vem de varejo, que é virabanco. Ele blinda... Ele blinda... E, assim, é o cara que está se preservando, porque sabe que é lento para se movimentar, talvez. E, evidentemente, na Europa, essa pauta é um pouquinho diferente ainda, porque a Europa tem uma preocupação sempre de regulamentação na frente, né? Ela vem... Ela tenta dar uma resposta rápida ao que acontece na sociedade. E a própria Úrsula, lá da União Europeia, falou lá, né? Não podemos deixar as plataformas serem o novo Leviatã. Uma frase forte dela numa das palestras, falando especificamente sobre Facebook, sobre outras plataformas, mas que a gente pode trazer aí para o mercado fintech. Gizu, tu percebeu um pouquinho disso? Acho que conecta ou é loucura da minha cabeça? Faz todo sentido, Lobato. A gente passou aí, no último dia, até com algumas palestras que me impressionaram bastante. O Rigos falou aí sobre a questão de como está se caminhando nessas discussões em alguns desses big players, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, mas também falando de bancarização na África, né? E também falando dessa dinâmica da necessidade de regulação dentro de um continente, né? Com países que têm suas regras, as suas formas de lidar com dinheiro de maneira diferente e mesmo assim já aparecendo aí soluções de tecnologia dentro desses eventos que mostram a flexibilidade, né? Junto com o rigor da regulação, né? Então, sabendo como respeitar as regras de câmbio, as regras de investimento de cada um dos países, a gente viu ali que até nesse aspecto me pareceu muito interessante do Web Summit mostrar que a Europa tem isso, né? como indutora, né? Da regulação e isso já está chegando no que a gente chama de países em desenvolvimento, né? E mostraram que eles também já estão caminhando para dentro disso e embarcando. Uma palavra que me marcou muito e você fala aí sobre esse ponto das big techs também chegando foi a expressão embedded finance que fala muito sobre essa ideia de que você consegue trazer esse consciente de finanças, essa ideia de como funciona o sistema bancário para dentro de empresas de tecnologia. E aí o que você vai ver hoje é que se desenvolveram como uma AME, né? Carteira Digital das Americanas e outros players do mercado trazendo essa ideia. E essa é uma palavrinha que para mim eu acho que vai marcar bastante aí no próximo ano também. Isso é oportunidade e é desafio. Vou passar a bola que eu vou deixar a nossa principal convidada aí, né? A Paola para o final. Vou passar para o Fabiano Nadler que é o nosso cara de jornada de experiência o cara de experiência do usuário principalmente design de experiência. Nadler, o que marcou aí no Web Summit? Conta para a gente um pouquinho da tua experiência desse ano. Eu acho que posso falar um pouquinho sobre o evento também, né? Ano passado eu participei do evento presencial aí em Lisboa. Esse ano a gente participou aí por vídeo, né? E aquele mesmo sentimento que a gente tinha lá presencialmente lá no Parque das Nações de sentimento de que está perdendo alguma palestra importante ficou ainda mais latente nessa versão online porque ele estava a uma aba de distância a palestra seguinte, né? Lá no presencial a gente tinha a dificuldade de deslocamento entre os palcos para conseguir visualizar essas palestras, né? Mas eu achei que funcionou bem o evento, né? Obviamente ninguém estava livre de ter problemas técnicos no processo então algumas eram gravadas outras eram ao vivo que gerou inclusive uma situação curiosa do presidente da Microsoft não conseguindo entrar numa palestra ele entrava na verdade mas não aparecia o áudio dele e aí o rapaz estava tentando ajudar falou assim ah, tente acessar pelo Chrome que pode ser que funcione melhor, né? Aí a galera já começou ah, o cara mandou o presidente da Microsoft e vai entrar esse foi um ponto curioso não sabia dessa foi um ponto curioso ali que a gente viu nas palestras, né? Mas assim, com relação aí fazendo um comparativo do ano passado com esse ano algumas coisas ficaram bem latentes com relação à diferença uma ênfase muito mais mais forte na questão da diversidade e na preocupação das marcas tanto no olhando pra dentro de si, né? De trazer essa diversidade de assuntos como a questão de racismo pra dentro da empresa de como a empresa ser um agente transformador da sociedade nesse sentido quanto também uma questão de posicionamento externo e cobrança inclusive de parceiros os fornecedores e a cadeia de uma forma geral com relação a isso, né? Então, muitas colegas falando sobre isso de como ter uma equipe diversa como promover diversidade a gente viu até as palestrantes também, né? Aí a gente vê palestrantes de diferentes lugares que já tinha também no ano passado mas esse ano talvez tenha ficado um pouco mais latente até pela questão da não necessidade do deslocamento físico pra participar do evento então, vi gente de diversos países diferentes na África que o Jesus já comentou por exemplo tinha bastante gente da Ásia então, o evento tava bem mais diverso esse ano, né? E com vários assuntos com contextos de realidades bem diferentes, né? Então, contexto de continentes diferentes países diferentes então, foi um evento bem interessante nesse sentido também com relação a essa parte de diversas vozes com contextos diferentes falando aí sobre os assuntos de tecnologia, né? Muita coisa também sobre meio ambiente, né? Preocupação da questão de tecnologia de como a tecnologia pode usar no meio ambiente e a sociedade de uma maneira geral obviamente bastante enfoque na questão de saúde, né? Por uma necessidade de contexto, né? Então, isso é uma coisa que tava muito latente na questão do Covid da pandemia o efeito que isso teve nos mercados de uma forma geral no mercado de trabalho então, tava muito relacionado em cima disso, assim fazendo um comparativo do ano passado com esse ano acho que foram esses pontos que me chamaram a atenção do evento E tem um se o ano passado teve bastante questão técnica falando especificamente do design com algoritmos criando com a boa parte da tecnologia capaz de e até um questionamento o quanto que a inteligência já poderia criar ter ideias e criar design especificamente pelo seu aprendizado de marca esse ano também se falou bastante sobre a experiência no sentido da empatia porque nós estamos num momento de pandemia num momento de fragilidade onde as marcas também falaram bastante sobre a questão da empatia tanto para dentro dos seus colaboradores e criar experiências de trabalho né que inclusive de desopilar né o seu time entender a capacidade produtiva desses times tem tudo a ver com a marca se conectando com as pessoas mas também falando sobre sobre isso né de como que eu posso desenvolver experiências que além de melhorarem né ou de tratarem problemas reais da sociedade conseguissem entregar as expectativas conectar com as expectativas das pessoas com as expectativas que essas pessoas cobram das marcas muito mais forte às vezes do que as próprias instituições governamentais né entendendo que as marcas tem um papel relevante tão forte ou maior do que as próprias instituições formais digamos assim perfeito o lucro da sociedade já que elas buscam a sua o seu resultado dessa sociedade elas devolvam isso através de políticas e experiências que ajudem a transformar para o bem essa sociedade eu vou passar para a Paola Fabiano você quer comentar alguma coisinha rápida antes? não acho que é isso aí mesmo acho que realmente foi um ponto que do ano passado estava mais latente da questão né da tecnologia inteligência artificial substituindo o humano em algumas atividades mais operacionais né e esse ano a questão mais humana acho que estava bem latente assim né acho que só para adicionar acho que um ponto também que foi bem relevante que a Paola pode comentar também aí na sequência é a questão do trabalho remoto né é uma questão que foi muito comentada né que é um mudaram os modelos a vida remota Fabiano não é só mais a vida inteira evento remoto é tudo remoto e o impacto que se teve nas organizações né da forma de trabalhar da forma de montar equipe de pensar equipe produtividade então teve impacto bem grande né essa parte também foi bem falado no organismo é essa questão do remoto me conectou bastante Paulete devolvendo assim comentando até também a questão a questão do olhar sobre as marcas né o CMO lá do Burger King trouxe a história da coragem que é um negócio que a gente vê em muitos eventos mas tentou trazer para uma pauta mais presencial em cima dessas desses pontos focais inclusive que a gente estava falando há pouco e conta um pouquinho aí dessa tua experiência aí primeira no Web Summit se tudo der certo ano que vem a gente traz aqui para Lisboa para velejar no Tejo aí nas horas vagas com a gente tá bom? espero que sim é se eu fosse resumir né ao meu ver essa edição em três palavras eu acho que eu traria a sincronicidade né acho que tá muito conectado com a questão da vida remota e acho que vários players falaram sobre isso menino do Slack do Basecamp enfim né profissionais que já estão nesse trabalho remoto há muito tempo antes né até mesmo do cenário pandêmico e essa questão do erro que a gente comete né trazendo para a vida prática né para o modo prático de repente todo mundo começou a trabalhar remoto e o quanto a gente tenta replicar nossa vida né de trabalho de reunião nossas rotinas para a esfera online né e o quanto a gente tá cansado enfim né tá todo mundo exausto porque a gente tá errando nisso né então ainda faltam boas práticas nesse sentido né aquela necessidade de ter pessoas reunidas no mesmo meet ali naquele horário né então as pessoas precisam de mais autonomia as pessoas precisam né de infra para conseguir acessar né dados na nuvem a hora que elas podem né onde elas podem então tem ainda uma evolução nesse sentido eu acho que pelo fato das pessoas estarem tão sobrecarregadas né com várias camadas de trabalho em casa de cuidar da casa de filhos eu acho que isso também foi um ponto que né algumas pessoas trouxeram e que acho que dá um caráter mais humano assim eu senti muito isso sabe apesar de ser um evento em que era super multidisciplinar né você podia conferir trilhas de diversos assuntos diferentes mas no fundo tava todo mundo ali passando né pelo mesmo contexto assim né pela mesma dificuldade isso trouxe um caráter muito humano né tipo a gente tava na mesma situação que a Serena Williams né que a Guilherme Petro também então acho que essa é a segunda palavra pra mim né humanização vendo as pessoas nos seus cenários também reais e o quanto agora a gente né foca no processo de se sentir melhor né trabalhando enfim levando a vida num contexto híbrido né acho que essa é a aposta também pra 2021 depois da vacina a gente não vai voltar né como a gente era antes mas vai conviver num contexto híbrido né os eventos vão ser físicos mas também vão ter suas edições online porque eles são eles promovem né um acesso mais democratizado né você pode acessar de onde você estiver não necessariamente precisa né gastar uma grana se deslocando enfim indo até o lugar e também tem uma questão que eles falaram que essa questão da dos snow days né dos dias de nevasca enfim né que o hemisfério norte sofre muito poxa agora as crianças já estão acostumadas a ter né homeschooling então quem sabe a gente torna né uma prática mais híbrida nesse contexto até mesmo das crianças né não precisarem irem pra escola nos dias super frios de inverno o que né replete pra gente também no contexto de trabalho e por fim acho que uma outra palavra aqui que eu traria é ecossistema né que é muito isso que acho que foi o Fabiano falou é né de as marcas serem responsáveis né por mudanças e por né promover o bem-estar social né sustentabilidade combate ao racismo né e outros casos de diversidade mas não só serem né responsáveis na sua atuação né no seu círculo de atuação mas cobrando dos segmentos em que elas estão presentes cobrando da cadeia dos fornecedores criando movimentos de mudança né criando blocos de movimento e também cobrando dos governos né isso também pra mim foi saliente assim né as marcas se posicionando e não só né falando dos seus ecossistemas de comunicação de branding de tecnologia mas trazendo o governo também pra essa conversa como responsável nessa evolução né então eu gostei bastante do evento achei bem bacana como o Fabiano falou é impossível não não lidar com o FOMO assim de tipo ai tô vendo aqui mas queria tá vendo aqui né duas telas tipo ai será que eu consigo acompanhar ao mesmo tempo né mais palestras teve essa algumas coisas curiosas assim de acesso né mas foi bem bacana e eu espero também em 2021 estar presente pra ver edição física do Web Summit foi bacana gostei esperaremos todos vocês aqui na nossa no nosso escritório Lisboa dias antes inclusive pra gente ter mais tempo pra fazer algumas visitas técnicas as vinícolas e as outros lugares aí que são não não visitas técnicas também a esse ecossistema de inovação e transformação que é muito pujante aqui em Lisboa e que a gente vem se aproximando e conhecendo aí dia após dia Ribas vou passar pra ti fechar aí como o nosso tutor maior aí na questão mérito de antemão também já agradeço aí a colaboração de todos foi ótima essa cobertura assim do Web Summit a gente foi bastante superficial nos overviews né mas é do jogo é como tem que ser o Web Summit mesmo é assim né a gente não consegue tempo pra se aprofundar traremos isso em alguns outros materiais artigos ebooks outras coisas que a gente quer produzir a partir de agora como já fez também ano passado Ribas bola contigo mensagem final o que esperamos de 2021 e quem sabe preparar aí o Web Summit inclusive com uma versão Brasil em 2022 bom antes de eu entrar na o que a gente espera em 2021 eu quero só fazer um comentário sobre o que a Paola trouxe que eu acho que são duas palavras que ela se sintetizou muito bem não só o Web Summit mas o ano né então assim eu acho que o ano nos mostrou que a gente pode ser um pouco mais humano nas nossas relações profissionais todos nós de certas formas mostramos nossas fragilidades né com a criança correndo com a falta de estrutura com o background não bem arrumado com a necessidade de ter que lavar a louça entre um mito e outro isso não vale pro Giso não tem tem que lavar a louça entre um mito e outro então assim essas essa exposição acho que deu uma certa humanizada nas relações aquela relação mais formal né de profissional tu precisa colocar uma máscara ali pra tentar criar um entregar sempre com muito critério muito cuidado eu acho que isso deu uma coisa mas eu acho que a questão da assincronidade né tornar o mundo mais assíncrono acho que ainda nós temos que aprender bastante eu acho que esse é o grande questão do trabalho remoto né a gente já tenta ainda replicar mesmo que remotamente regras do trabalho físico do trabalho presencial então a gente tá ainda fechado nos horários de trabalho tá ainda fechado em algum algumas regras que o ambiente físico exigem né acho que a gente precisa ainda soltar um pouco mais e aprender a trabalhar dentro de cada tempo né de cada pessoa pra que o time consiga ser mais produtivo pra que o todo seja mais produtivo usar né o melhor da produtividade o momento certo de cada um pra que o todo ganhe mais eu acho que a gente precisa melhorar ainda a gente quando eu digo é o ambiente profissional como um todo né nesse sentido eu acho que só pegando essas duas palavras que a Paola sintetizou o evento mas que eu acho que sintetiza muito o ano de 2020 o trabalho remoto e essa humanização né tá aqui de camisa bonita e tá de bermuda por baixo e chinelinha de dedo acho que isso é uma boa imagem pros planos e aí eu acho que pro ano que vem o que eu espero é poder sentir um pouco do ventinho do rio ali de tejo né sentir um pouco tomar um pouco de vinho comer um bom bacalhau acho que isso faltou nesse evento porque foi um evento muito um a um né a gente não tinha aquela aquela questão de ir junto pro ir junto pra área do evento almoçar junto trocar dentro trocar com outras pessoas ter aquela relação mais mais viva com outras pessoas eu acho que o ano que vem a minha aposta inclusive é que o evento vai se vai se fortalecer também fisicamente apesar de ter uma versão online uma versão digital acho que ele vai apostar no físico e eu espero muito que a gente consiga replicar essa experiência em Porto Alegre ou até mesmo no Rio de Janeiro do Web Summit 2022 aqui porque eu acho que é um belo do um belo do um do um do um do um ecossistema que também foi uma palavra que o Paulo falou que eu ano passado percebi muito isso né de tu não vai pra um evento de entrega de conteúdo tu vai pra um evento onde tu tu vive um ecossistema de tecnologia um ecossistema muito forte também muito nivelado com a China com a Europa com os Estados Unidos é um evento na Europa então tem muito europeu mas também tem muita muito chinês né muita empresa chinesa muita empresa asiática tu vê que o mundo gira não gira em torno de um país só né o mundo tá muito mais horizontalizado também nesse aspecto tá e vamos lá o ano que vem vai ter muito evento bacana pra gente curtir pra gente pra gente pra gente cobrir né não conta ainda Ribas deixa pro próximo episódio o sétimo episódio com o pessoal da Critério em que a gente vai falar da cobertura especial que a gente fez com a revista amanhã de novo a gente fez uma curadoria de conteúdos aí do que tava rolando no Web Summit e lá tu pode contar tá Ribas por favor qual que é a nossa projeção de eventos aí pro ano que vem e o primeiro deles por favor tá beleza obrigado pessoal mais uma vez obrigado por quem acompanhou aí esses programas ficam postados todos no nosso canal do YouTube podem ser vistos centenas de vezes por cada um de vocês que nem criança pequena vendo desenho assim não se mexem e tudo de bom prazer sempre dividir com vocês e até mais valeu galera valeu gente tchau 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 tchau